Olá, amigos do projeto Respira Educação. Hoje nós vamos ter mais uma dica para o Enem. Eu vou me apresentar primeiro para vocês e depois eu vou colocar uma questão que eu acho que é muito interessante, tá bom? Então, eu vou fazer a minha apresentação. Meu nome é Ângela, eu sou professora de Biologia, fiz o mestrado em Botânica na UFRJ, no Museu Nacional e trabalho no Colégio Estadual Professor José Ascioli. Também sou professora aposentada do Colégio Estadual no Náuvares Pereira, tá bom? Então, agora eu trouxe para vocês uma questão, uma dica para o Enem. Como a gente está passando por esse período dessa doença do coronavírus, nessa pandemia, eu trouxe uma questão sobre a diferença entre soro e vacina. Aí nós vamos ter a oportunidade de aprender o que é uma vacina, tá bom? Então, vamos lá. A questão é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa é a questão. Essa questão foi tirada do livro do professor Sérgio Linhares, tá? Então, está aqui a questão. Eu vou ler uma parte, vou ler a questão e depois nós vamos analisar toda a questão. Então, vamos lá. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante. Então, vamos analisar essa questão, tá? Eu coloquei aqui esse desenho. O desenho já tinha no exercício, tá? E aqui são as opções. Então, eu vou ler de novo, explicando um pouquinho. Embora sejam produzidos e utilizados em situações diferentes, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Por quê? Então, aqui diz assim, eles são produzidos em situações diferentes. Sim, são diferentes. É diferente. Aqui eu tenho o imunobiológico 1, são vírus e bactérias. Imunobiológico 2, veneno de cobra. Então, eu vou aumentar esse desenho para a gente analisar melhor e depois a gente volta para as opções, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o imunobiológico 1, aplicação do imunobiológico 1, do lado de cá, letra A. O que é o imunobiológico 1? São vírus e bactérias que estão sendo colocados, quer dizer, essa menina está tomando uma injeção que tem vírus e bactérias por essa profissional de saúde, tá? Porém, esses vírus e bactérias, eles estão atenuados, quer dizer, enfraquecidos ou mortos. Porque, para não causar doença na menina, tá? Então, eles estão mortos ou enfraquecidos. E não vai dar para causar doença na menina, tá? Mas, por que que estão fazendo isso? Estão fazendo isso com a intenção de estimular o corpo da menina a produzir defesas contra esses vírus e essas bactérias. Então, o corpo dela vai produzir defesas. Que defesas são essas? São os anticorpos. Então, ela vai ser estimulada a produzir anticorpos. Agora, vamos ver a aplicação do imunobiológico 2. Aqui no imunobiológico 2, vocês estão vendo uma cobra. Isso quer dizer que eles retiraram o veneno da cobra. Uma pequena parte desse veneno da cobra colocaram na injeção e injetaram o veneno da cobra no cavalo. Para que? Para estimular o cavalo a produzir defesas contra o veneno da cobra. Que defesas são essas? São os anticorpos. São chamados de anticorpos. Tá? Por que eles não colocam o veneno da cobra todo? Porque poderia matar o cavalo. Então, eles colocam apenas uma parte do veneno. Uma pequena parte do veneno na injeção. Na seringa e injetam no cavalo. Não mata o cavalo, mas vai estimular o cavalo a produzir defesas. Depois de um certo tempo, olha o que acontece. Eles retiram o sangue do cavalo. Quando ele já produziu uma certa quantidade de anticorpos. Aí eles retiram o sangue do cavalo. Sem matar o cavalo. Depois desse sangue, eles retiram os anticorpos. E colocam em pequenos frascos. Nesses vidrinhos aqui. E levam para os hospitais. Então, aqui nesse vidrinho, você tem uma quantidade de anticorpos. Que esses anticorpos foram produzidos pelo cavalo. Tá certo? Então, seguindo a seta. Vocês vão ver aqui, ó. Que... O que aconteceu aqui? Essa menina foi picada por uma cobra. E aí ela foi para o hospital. Chegou no hospital. Eles pegaram esses anticorpos contra o veneno de cobra. E injetaram na menina. Para salvar a menina da morte. Então, o que que aconteceu? Ela está tomando anticorpos prontos contra o veneno da cobra. Mas, ela... A gente poderia pensar assim. Será que ela não produziria anticorpos contra o veneno da cobra? Sim. Ela, sim. O organismo dela vai ser estimulado a produzir anticorpos contra o veneno da cobra. Só que esses anticorpos levarão algum tempo para serem produzidos. E como o veneno da cobra, ela recebeu uma picada de cobra. A quantidade de veneno é tão grande que pode matar ela antes dela produzir os anticorpos. Porque a quantidade de veneno é muito grande. Tá? Então, para que isso não aconteça. Eles pegam anticorpos já prontos contra o veneno de cobra. E colocam no corpo dela, através de uma injeção. Tá? Para ela não morrer. Isso. Essa situação aqui, que nós estamos analisando agora. Que é a aplicação do imunobiológico 3. Essa situação é chamada de soro. Essa menina está tomando soro contra o veneno de cobra. Soro antiofídico. Quem produziu esse soro, quem produziu esses anticorpos, foi o cavalo. Tá? Repare a diferença nessa situação aqui, para essa situação aqui. Aqui, ó. Eles retiraram o veneno da cobra num laboratório. Com o Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto Vital Brasil. O Instituto Butantan. Então, eles retiram o veneno da cobra. Pegam uma pequena parte desse veneno. E colocam na seringa da injeção. E colocam no cavalo. Uma pequena parte do veneno. Aqui, ó. Nessa situação aqui, a moça foi picada por uma cobra. Então, ela recebeu uma quantidade muito grande de veneno de cobra. Então, o que que eles fazem? Eles pegam soro antiofídico. E curam essa menina. Aplicam o soro antiofídico nela, para que ela não morra. Tá? Então, o que que é soro? Soro é uma pequena quantidade. Soro é uma quantidade de anticorpos que eles colocam já no corpo de uma pessoa. Que tenha sido picada por uma cobra. Tá? Então, o soro cura contra a picada de cobra. Nesse caso, esse soro contém anticorpos contra a picada de cobra. De cobra. Tá bom? Então, vamos voltar para essa situação aqui, ó. Nessa situação, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ela está recebendo uma quantidade de anticorpos? Não. Ela não está recebendo anticorpos. Ela está recebendo vírus ou bactérias mortas ou atenuadas. Para estimular o corpo a produzir anticorpos. Então, aqui, ó. Ela está sendo estimulada. O corpo dela está sendo estimulado a trabalhar para produzir anticorpos contra esses vírus e bactérias. Tá? E nesse caso, ela não está trabalhando para produzir anticorpos. Ela recebeu os anticorpos prontos. Estão prestando atenção na diferença? Então, nesse caso, onde essa menina está sendo estimulada a produzir anticorpos, eu chamo de vacina. Aqui, ela está tomando uma vacina. E aqui, ela está tomando o soro. Então, qual é a diferença entre soro e vacina? Na vacina, ela está recebendo uma dose de vírus ou bactérias mortos ou enfraquecidos para produzir anticorpos contra essas bactérias e esses vírus. Aqui, não. Aqui, ela já está recebendo os anticorpos prontos. O organismo dela não precisa trabalhar para produzir anticorpos, porque ela já está recebendo anticorpos prontos, que foi produzido pelo cavalo. Tá? Tá certo? Então, soro, só para a gente encerrar esse desenho aí, o soro é uma medida curativa. Então, a menina toma o soro contra a picada de cobre e fica curada. Vacina. Na vacina, é uma medida preventiva. Ela está sendo estimulada a produzir defesas para ela não adoecer. Tá? Então, a vacina é uma medida preventiva e o soro é uma medida curativa. Agora, a gente vai voltar ao exercício para analisar as opções, que aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Aqui diz assim, eu vou ler de novo só para a gente encerrar. Então, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois, nos equinos, porque tanto nos humanos quanto nos equinos, no cavalo, o que está acontecendo aqui e aqui? Todos os dois seres estão sendo estimulados a produzir anticorpos. Então, a moça está sendo estimulada a produzir anticorpos e o cavalo está sendo estimulado a produzir anticorpos. Aqui, ele está sendo estimulado a produzir anticorpos contra o veneno da cobra e aqui ela está sendo estimulada a produzir anticorpos contra vírus e bactérias. Tá certo? Então, vamos às opções. Os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, porque conferem imunidade passiva. É isso? Vamos ver. Aqui, nós estamos conferindo, fazendo com que a moça tenha uma imunidade passiva ou ativa. É uma imunidade ativa. Ela está trabalhando ativamente para produzir defesas, anticorpos. Tá certo? E aqui também. Aqui, o cavalo está sendo estimulado a produzir ativamente anticorpos. Tá? Então, não é uma imunidade passiva. É uma imunidade ativa. Vamos para a letra B. Na letra B, diz assim, que tanto os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, porque transferem células de defesa. Isso quer dizer, ele está dizendo aqui na letra B, que o imunobiológico 1 são células de defesa que estão transferindo para a moça. Não, pessoal, não é célula de defesa. O que estão transferindo para a moça, colocando na moça, são vírus e bactérias. A gente poderia dizer que a bactéria é uma célula que pode causar doença. Tá? Então, não é célula de defesa não. E aqui, o que está sendo transferindo para o cavalo não é uma célula de defesa, e sim o veneno da cobra. Então, a letra B está errada. Vamos para a letra C. Na letra C, está dizendo assim, o imunobiológico 1 e 2 suprimem a resposta imunológica. Quer dizer que o imunobiológico 1 não faz com que a moça tenha uma resposta imunológica. E o imunobiológico 2 também. Eles não fazem com que esses organismos, tanto a moça quanto o cavalo, tenham uma resposta imunológica. Não é isso que está acontecendo, não. Tanto a moça quanto o cavalo estão sendo estimulados, tá? A produzirem defesa, a produzirem uma resposta imunológica. Tá certo? Então, a letra C também está errada, porque diz, ó, que não está estimulando, suprimir, quer dizer, não está estimulando a produzir defesas. É o contrário, está estimulando. Letra D. Estimulam a produção de anticorpos. É isso aí. Tanto o imunobiológico 1 quanto o imunobiológico 2 estão estimulando a produção de anticorpos. É isso aí. Está certinho. É o que a gente vem falando desde o início da questão, tá? Tanto a moça quanto o cavalo estão sendo estimulados a produzirem anticorpos. E a letra D. Gente, antígeno é tudo que é estranho ao nosso corpo. Tudo que é algo que pode nos causar doença. Então, o que é o antígeno aqui na letra A? Vírus e bactérias. E na letra B, no imunobiológico 2, o antígeno aqui é o veneno de cobra, tá? Então, aqui está dizendo que o imunobiológico 1 e o imunobiológico 2 vai desencadear a produção de antígenos. Não! Aqui vai desencadear na moça a produção de anticorpos. E aqui vai desencadear a produção de anticorpos pelo cavalo. O antígeno é o vírus que vai entrar na moça e vai estimular a moça a produzir anticorpos, tá? Para cada antígeno ocorre a produção de um anticorpo, tá? Se o antígeno é um vírus, o anticorpo será contra esse vírus. Se o antígeno é uma bactéria, o anticorpo será contra essa bactéria. Se o antígeno é um veneno, o anticorpo será contra esse veneno, tá? Então, analisando todas essas opções aqui, a resposta correta é essa aqui. Estimulam a produção de anticorpos, que é a letra D. Tá certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês para o Enem. E, ao mesmo tempo, a gente viu uma questão do nosso dia a dia, do que a gente está passando hoje. Que eles estão procurando, tentando descobrir uma vacina para estimular nosso corpo a produzir anticorpos. Tá certo? Então, até a próxima questão. Música 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 Tchau.